Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 223. Eu sou Rafael Arinelli e você só conhece um homem até estar na pele dele e pisar com os seus pés. Puta que eu pari, o Rafa roubou minha frase. Eu sou Daniel Cury e no fim das contas a gente está tentando definir o que é pecado ao longo da vida. É verdade. Aqui é o Henrique Rizato e eu ainda não sei a tradução real de Mockingbird. Muito bom. E eu sou a Angélica Hellish, do MasmorraCast, e a gente está matando um Mockingbird por dia, hein? Abre o olho. Muito bom. Olha aí que legal. Hoje a gente resolveu vir aqui nesse podcast mais do que especial 223 para falar sobre um filme que toca o coração de muita gente, inclusive o nosso, né? A gente fazia muito tempo que não falava sobre um clássico e a gente resolveu pegar um que também faz uma reflexão com o momento atual que a gente vive, que é o filme O Sol é para Todos. E aí você pode se perguntar, mas vai ter spoiler? Sim, vai ter spoiler. Afinal de contas o filme é de 62, então acho que já deu tempo suficiente para as pessoas ouvirem, né? Degustar o filme e tal. E aí nada melhor para a gente conversar sobre esse filme para trazer aqui a Angélica Hellish, nossa querida amiga que está sempre acompanhando aqui os passos de cinemação, assim como a gente acompanha ela lá no Feito por Elas, no MasmorraCast e tal. Então a gente está muito feliz de ter você aqui, Angélica, vai ser um prazer enorme debater esse filme com a sua presença, né? Muito obrigado, é um prazer poder voltar novamente para conversar com vocês, né? Eu acho que a última vez que a gente conversou foi sobre o filme A Que Horas Ela Volta, né? Já faz um bom tempo, né? É verdade, já faz um tempinho, faz um tempo. É verdade, é um prazer. E inclusive de lá para cá você inclusive já conversou, né? Com a Ana Mulhert, né? É, não, Isabel, Isabel conversou, né? Que é a nossa entrevistadora oficial. É verdade, lá no Feito por Elas, né? Sensacional. Sim, mas maravilhoso. A Ana Mulhert, tremenda diretora, né? E tal, e é legal, né? Eu estou fazendo uma asmorra, como você falou, e também o Feito por Elas, né? Onde a gente dá uma visibilidade para as diretoras, né? O pessoal fica falando que não existem muitas diretoras, né? Não sei de onde que eles tiraram isso, né? É, e está aí o Feito por Elas para esfregar na cara das pessoas que só não existem, como estão aí, são super talentosas, né? Pois é, né? Por isso que é importante dar visibilidade para essas mulheres, né? Exato. Então, muito feliz de estar com vocês novamente aqui, gente. Legal, muito bom. E hoje, né, de novo aqui com a presença do nosso querido Henrique Rizato, voltando de um longo e tenebroso inverno, Henrique. O inverno chegou? Finalmente chegou, a Westeros. É, a volta do trio titular. É isso aí, fazia tempo que a gente não gravava os três. E aí, estamos aqui, então, para falar sobre o Sol é para Todos. E antes da gente entrar, então, no filme, discutir aí o que esse filme trouxe para a gente, o que ele traz de reflexão, vamos, então, para o quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o meu começo. Agora, no Repercussão. Dani, hoje é dia de retomar clássicos, hein? Quem diria que nós estaríamos aqui hoje para relembrar aí filmes que já foram, mas que voltaram querendo ser aquilo que virão. Nossa. Eita. Cara, é sempre bom, é sempre bom falar de clássico. Fazia tempo que a gente não falava. A gente falou assim, mano, vamos falar de filme clássico, porque como que a gente vai se arranjar duas horas para falar sobre Velozes e Furiosos 8? Pois é, pois é. Não rola. Aí a gente fala de um filme clássico, entendeu? E um bom filme clássico que, com certeza, vai trazer aí umas discussões muito legais. E, Dani, temos algumas novidades nesse podcast, né? A primeira delas é Estamos de Trilha Nova. Estamos com vinhetas novas. Vinheta nova. Depois de 220, sei lá, 300 podcasts. Com a mesma, a gente tem coisa nova, mas, ao mesmo tempo, mantendo o que as pessoas pedem, né? Exato, cara. Porque você manteve os negócios que eu sei que foi porque as pessoas pediram. Exatamente. Foi muito bom. Olha, sensacional a vinheta. Começa agora de uma forma diferente. Não temos mais a música também, né? Que começava bem no começo no podcast, que era sempre a mesma música. Desde o primeiro podcast, era um jazz assim, né? Rapidinho e tal. Agora não. Agora a música vai mudar em todo episódio. Ficou uma coisa mais dinâmica. Muito bacana, hein? E esse é um podcast especial por isso? Não. É um podcast de aniversário. Não. Não precisa ficar esperando o aniversário. É que nem, sabe aquela roupa que você tem no seu armário? Isso. E você fala assim, vou guardar para o momento especial. E aí nunca chega. E aí você nunca chega e depois você engorda e você não cabe mais a roupa. Ou então aquele perfume, que só porque custou mais caro você fica assim, não, somente quando eu for encontrar a mulher da minha vida, o homem da minha vida, o sei lá quem da sua vida. E aí você nunca vai encontrar, mas você vai morrer solteiro. Então assim, usa logo. Não perca a oportunidade. Isso assim, a vinheta ficou pronta, vamos lá, vamos usar. Vamos usar, vamos ver o que a pessoa fala, o pessoal fala. Já começou. Mandem seus comentários. O que vocês acharam da vinheta nova. A vinheta velha não está perdida. Ela sempre estará aqui conosco. De repente volta. Não sei, cara. Mas agora esse é o momento. A gente ficou aí praticamente 4, 5 anos com a mesma vinheta. Exatamente. Quem sabe essa daqui também não perdura por mais 4, 5 anos, hein? Quando a gente já estiver com bastante apoio, bastante patrocínio, né? O maior podcast cinema do Brasil, de repente. Não sei. Vai saber. É isso aí. Então se você está aí, escutou a nossa vinheta nova, vinheta nova de entrada, vinheta nova de repercussão, vinheta nova de plano detalhe, você pode mandar o que você achou para o contato arroba cinemação.com ou também comentar lá no nosso Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre procurando por cinemação e falando, achei a vinheta maravilhosa, tá linda demais, adorei. E também não deixe de nos acompanhar lá no YouTube, no youtube.com barra cinemação. Episódios novos todas as terças-feiras. Estamos atacando agora com vídeo também. Ô Daniel, a galera quer saber, quando é que o Daniel vai aparecer nos vídeos? Todo mundo quer ver você com o seu cabelo novo, todo mundo quer... Que me viram na live, tá bom. Quando eu tiver tempo. É isso aí. E o meu tempo é sempre proporcional à contribuição das pessoas lá no Patreon e no apoia-se. É isso mesmo. Então se você está aí também, escutando a gente na web rádio inverso, na radioinverso.com, todas as sextas-feiras, às 22 horas, com reprises aos domingos, ao meio-dia, você pode também entrar aqui no cinemação.com, nosso portal com textos que tem sempre críticas, notícias, discussões, filosofias, tudo que envolve o audiovisual. Tanto filmes, quanto séries, quanto curtas, tem tudo lá no cinemação.com. Você pode ir lá, ver o que a gente está fazendo e lá também você vai ver todas as nossas redes sociais, vai poder contribuir com a gente no apoia-se ou no Patreon e tal. Então dentro do cinemação.com está tudo concentrado lá. E não deixe de ajudar a gente, tanto no SoundCloud quanto no iTunes, dando aquela classificação, apoiando a gente, replicando o nosso conteúdo para frente, porque isso ajuda e muito que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Principalmente no iTunes. Se você classificar a gente, isso vai chegar a mais ouvintes, porque o podcast começa a ser mais relevante para o iTunes. Então é muito importante que você entre no iTunes e nos classifique lá com 5 estrelas, com 4 estrelas, com 3 estrelas. Mas menos de 3 eu não aceito. Então, por favor, até 3 estrelas. Não custa por 5 vai... É, não custa. Não custa. É um clique de diferença, meu. Qual que é a diferença? Não custa. É isso aí. Então acompanhe. Continua nos acompanhando aí, principalmente no cinemação.com. E para ser patrão do Cinemação, você tem que ir no patreon.com.br cinemação ou no apoia.se.br cinemação, que são os dois sites para você ser nosso patrão. O Apoia-se é em reais, a partir de 10 reais. E no Patreon, você pode começar com 1 dólar, se você quiser, né? No Patreon, já é um pouco menos, mas aí exige o cartão internacional. Então você escolhe o que for melhor para você, o que couber melhor para você. E, ao ser nosso patrão, você vai contribuir para que a gente cresça ainda mais, para que a gente invista mais no YouTube, para que a gente invista mais no podcast. Quem sabe dois podcasts por semana, um dia a gente não consiga, né? Então, se você gosta tanto do Cinemação, vai lá no patreon.com.br cinemação ou no apoia.se.br cinemação e apoia a gente assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e a Tamires Porto. Seja um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, deixaram seus comentários aqui, vou começar com um comentário mais antigo, que foi deixado lá no nosso podcast 220, né? Onde falamos aí sobre trailers. E aí o Eli Everson Santos mandou aqui um comentário para a gente, falando o seguinte. Tá na minha lista também. Quer dizer, ele viu lá todos os planos e detalhes que a gente fez e colocou vários na lista dele. Daí ele colocou assim. Aliás, no episódio de Ghost in the Shell, fiquei surpreso pela indicação de Perfect Blue. Este quadro foi uma ótima ideia para o cast. Olha aí, Dani. Tá vendo? A gente escuta os ouvintes, cara. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas o plano detalhe já existia. E aí a gente achou que ele tava tomando muito tempo do programa e tal. E a gente foi lá e pum, cortou ele. Aí ficamos, tipo, duas temporadas, dois anos, sem plano detalhe. E aí um dia a gente chegou lá no nosso grupo secreto no Facebook, onde temos ouvintes, onde temos podcasters e tal. E a gente perguntou para a galera, gente, vocês gostam do plano detalhe? Aquele momento para a gente dar dica e não sei o quê? E aí foi quase que unânime. Todo mundo falou, volta com o quadro. A gente falou, bom, então 2017 voltaremos com esse quadro. E voltamos e estamos recebendo elogios aí pelo quadro, hein? É uma tarefa árdua, é uma tarefa complicada. Mas é bom, porque ela me obriga a me manter atualizado. Porque tem horas que você fala assim, cara, o que eu fiz durante a última semana, ou que novidade eu tenho para trazer, que não seja eu trabalhei para caralho, né? E aí o Rafa pelo menos está dando dica aí de aplicativo, de ferramenta. Vou começar a pensar em coisa assim também, porque eu não sei. Eu uso uma ferramenta muito boa no meu trabalho, chama Microsoft Word. Ela está em branco, quando eu termino de trabalhar ela está escrita. Muito legal, hein, Dani? Já fica então mais um plano detalhe aqui, gratuito. Eu perdi essa aqui, ó, muito boa. E aí, Dani, e você? O que você trouxe aí? Tem um comentário aqui que veio no podcast Cinemação 222, o anterior, o podcast da semana passada, que foi sobre bullying, depressão e suicídio. E foi o comentário da Cris, que é de Santa Catarina. Só que ela não comentou exatamente sobre bullying, depressão e suicídio. Eu vou ler o comentário dela. Olá, pessoal, meu nome é Cris, sou de Santa Catarina, ouço o podcast há algum tempo, e hoje resolvi sair do armário finalmente para comentar um tanto quanto atrasada, eu sei, sobre o comentário deixado no podcast 221 de Ghost in the Shell por uma ouvinte a respeito do caso do Casey Affleck. Olha aí! De novo sobre o Casey Affleck, mas beleza. E olha que loucura! Ela comentou um comentário que veio num outro podcast que, na verdade, tinha sido lido sobre o podcast do Oscar. Quer dizer, ela tá comentando num podcast que não tem nada a ver com o Ghost in the Shell, que foi onde ela leu, escutou o comentário, que era, na verdade, um comentário que começou no Oscar. Meu, é muito complexo isso. É muita coisa, mas tudo bem, a gente, ó, tá vendo como a gente acha legal o comentário? A gente lê, mesmo assim, e tá ótimo, viu? Cris, não tem problema, pode comentar do jeito que você quiser, no lugar que você quiser. Ela fala assim, Me perdoem se o assunto já está maçante, mas ouvindo o comentário achei importante deixar uma opinião diferente no ar para a reflexão. Deixo claro que, respeito o comentário da Renata, apenas não compartilho do mesmo. Ela diz que não devemos misturar vida pessoal e profissional dos atores. Realmente, não se deve misturar as duas partes em uma profissão, porém, quando a vida pessoal em questão consiste em um ato criminoso contra outra pessoa, essa regra é anulada. Oras, se um médico comete um crime, vamos deixá-lo trabalhando normalmente só porque é um ótimo médico? É claro que não, o mesmo se aplica aos atores, eles não são seres intocados, são pessoas como quaisquer outras e devem ser tratados como tal. Quem diria que o Brasil e a Globo daria aula para os gringos com o mais recente caso do José Maia, que foi afastado indefinidamente dos trabalhos da emissora? O Casey jamais deveria ter sido indicado àquele Oscar e muito menos ganhado o prêmio. Dito isso, aproveito para parabenizar vocês meninos pelos podcasts Cada Dia Melhores, continuem assim, beijos. Muito obrigado, Cris, pelo comentário e acho que você está certa, sim, acho que tem que ter esse posicionamento, sim, e acho que precisa discutir, atacar esses caras para ver se alguma coisa muda, né? E, realmente, o caso do José Maia foi um exemplo, mas foi muito... Teve que haver mobilização, não foi que a Globo fez tudo porque ela é maravilhosa. Houve uma mobilização das atrizes, das mulheres que trabalham na Globo, etc, etc. Mas, enfim, eu acho que fica gostosa a sensação de aprender que as mulheres e as pessoas, não só as mulheres, mas é óbvio que elas têm o poder de voz sobre esse tipo de debate, têm que ir lá e falar e gritar e se manifestar porque é assim que as coisas vão mudar. Sous-titrage Société Radio-Canada Foi somente o primeiro dia. Não importa, tudo saiu errado. A professora ficou zangada para diabo comigo e falou que você ensinava a ler tudo errado e para parar. E depois pancou a polva e tentou dar um nick na Walser. Quando todo mundo sabe que eles não aceitam nada de ninguém. Qualquer polva podia dizer isso a ela. Ela talvez estivesse nervosa, afinal, é o primeiro dia dela com a professora também. Ela é nova aqui. Ah, Rádico. Ora, vamos esperar aí. Se você aprender uma coisinha, Skel, vai se dar muito melhor com tudo que a gente. Nunca entendemos realmente uma pessoa até pensarmos as coisas do ponto de vista dela. Senhor? Até penetrar na sua pele, a sentir como ela sente. Chegava nos cinemas no dia 11 de fevereiro de 1963, um filme de 2 horas e 9 minutos chamado O Sol é para Todos. Filme aí do Robert Mulligan, que trouxe uma discussão à mesa e por isso também ele foi muito impactante para a época. A gente vai passar um pouco por isso, vai falar um pouco da década de 60, né? Por que esse filme se posiciona de uma forma tão peculiar dentro da história mundial e cinematográfica. Mas antes disso, vamos relembrar aqui, Dani, quem é que fez esse filme? Quem é que construiu essa história do Sol é para Todos? Bom, vou tentar aqui passar por vários nomes e como é um filme um pouco mais antigo, talvez muita gente não se lembre ou não saiba desses nomes, né? Então a gente tem, por exemplo, o diretor, o Robert Mulligan, ele é considerado um diretor, por muitos críticos, como um diretor muito bom, mas que ficou um pouco esquecido, né? Entre tantos diretores da época dele. Mas ele dirigiu, por exemplo, O Preço de um Prazer, O Gênio do Mal, A Procura do Destino, A Noite da Emboscada, Houve Uma Vez Um Verão, né? São os principais filmes dele. Eu acho até engraçado, Dani, não sei se você concorda, mas ele também foi meio esquecido porque a frequência dele fazer filmes era muito espaçada também, né? Ele fez, por exemplo, O Sol é para Todos em 62, aí fez O Preço de um Prazer em 63, daí depois passou sete anos sem fazer um filme, aí fez dois filmes em 70, 72, depois 79, depois 82. Mas é mais de questão de valorizado pelo que ele fez, né? São bons filmes e tudo mais. O roteiro é do Horton Foote, que se baseou, obviamente, no romance da Harper Lee, que é um romance tido como importantíssimo para os Estados Unidos, tanto que ele é obrigatório no colegial, né? No ensino médio dos americanos. E lá todo mundo leu, ou enfim, ou leu o resumo, talvez, não sei. Sim. Mas é um livro muito importante. A direção de arte do filme, que inclusive ganhou o Oscar, né? Não era com o nome de direção de arte, que é do Alexander Golitsen, do Henry Bernstein e do Oliver Emmert. A fotografia do filme, que também é uma fotografia muito bonita, em preto e branco, é do Russell Harlan, que foi ganhar o Oscar pelo filme A Força do Carinho, que é um filme de 83, ou seja, do ano seguinte, praticamente, né? Do Só É Para Todos. E que é um filme também com o Robert Duvall, que também está no Só É Para Todos. Depois a gente pode falar sobre ele. Sim. Na trilha sonora, a gente tem o Elmer Bernstein, que é um grande compositor. Tem muitos filmes com o nome dele. Entre eles, O Homem que Fazia Chover, O Cabo do Medo, o próprio Bastardos Inglórios tem crédito pra ele, por ter algo dele, que o Tarantino, né? Utiliza sempre. O Elmer Bernstein ganhou o Oscar em 68, por um filme chamado Positivamente Millie, que é um filme com a Julie Andrews. E no elenco do filme a gente tem, vamos lá, Gregory Peck, grande ator de sua época. Sim. De filmes como Moby Dick, As Neves do Kilimanjaro, A Conquista do Oeste, A Profecia, Os Canhões de Navarone, entre tantos outros. Cabo do Medo. Cabo do Medo. Tem um outro que a gente falou na live, que a gente fez antes de gravar, que é A Princesa e o Plebeu, que ele gravou junto com a Audrey Hepburn. Sim, sim, também, claro. É, filme é que não falta do Gregory Peck, ele foi um dos grandes atores de sua época e é um dos grandes atores até hoje, né? Se você for fazer uma lista dos maiores atores de Hollywood, com certeza ele vai estar. A gente tem o Frank Overton, a Ruth White, que fez, entre outros filmes, O Perdidos na Noite. Tem a Estelle Evans, que é uma atriz que tem que ser valorizada, né? Ela faz a empregada lá do Gregory Peck. Do Eticos. Oi? Do Eticos. E ela fez muitos filmes, inclusive ela fez um filme chamado Os Espertalhões, né? Em português, que ela fez junto com o Sidney Poitier e com o Bill Cosby e com o James Earl Jones. Ou seja, ela teve fim com todos esses caras, que são os grandes atores negros de sua época, né? Isso é bem legal e ela foi uma excelente atriz. Tem o Brock Peters, que faz o cara que é julgado lá no filme, e que ficou muito famoso por fazer o Admiral Cartwright nos filmes do Star Trek, né? Pouco depois de ter feito Só É Para Todos. Tem também a Colin Wilcox Paxton, que fez Tubarão 2 e outros filmes não tão famosos, ou filmes B, né? Tudo assim. Que é a mocinha que foi estuprada no filme, né? No que a gente vai falar hoje. Tem, claro, o Robert Duval, que talvez você tenha ouvido falar nele. Ele adora o cheiro de napalm pela manhã. Sim. Aí a gente tem que citar a Mary Badham, uma das poucas atrizes do filme que ainda tá viva, né? Assim, além do Robert Duval e tal. Mas que ela só fez esse filme praticamente na vida toda dela, e hoje ela volta e meia, ela é uma das poucas que aparece em eventos e coisas pra falar sobre o Só É Para Todos, e que foi na época uma das atrizes mais jovens, a atriz mais jovem, né? Na época em que ela foi indicada ao Oscar como atriz coadjuvante, foi a atriz mais jovem indicada ao Oscar, né? Na época do filme, porque ela era bem novinha mesmo. E tem também o Philip Alford, que faz O Menino, né? O Jam, que também fez pouquíssimos filmes, alguns filmes um pouco depois, e depois não seguiu também a carreira de ator. Então, assim, eu sei que eu falei muitos nomes, mas eu queria passar por esse espectro, porque eu acho que é importante de falar desses atores e tal. E uma coisa que é legal de falar é sobre o título, né? Por que que o filme se chama O Só É Para Todos? Na época, o livro não tinha sido traduzido pro Brasil. Se eu não me engano, é uma tradução portuguesa, que deve ter circulado pelo Brasil, mas tradução brasileira ele não tinha. Então, ninguém tinha uma tradução pra To Kill a Mockingbird, que é o nome original do filme. E o que acontece? Poucos anos antes, o Gregory Peck apareceu num filme que foi chamado de A Luz É Para Todos, e que era um filme contra o antissemitismo. Então, provavelmente, nessa pegada de filmes que denunciam preconceitos, que tratam desse tipo de assunto, provavelmente falaram, já que ele fez sucesso com um filme chamado A Luz É Para Todos, e que todo mundo já viu no cinema, vamos colocar A Luz É Para Todos nesse filme como tradução de To Kill a Mockingbird. E por isso, o título no Brasil é esse, inclusive depois. E foi depois do ano 2000, não vou saber exato se é 2006, se bobear, foi bem recente mesmo, que o livro foi finalmente traduzido pro Brasil, e daí ele veio com o título de A Luz É Para Todos, porque é o que a gente conhece. Tipo do futuro, né, naqueles filmes dos anos 80, né? Garoto do futuro, o nome do futuro, é verdade. É, até hoje, né, título brasileiro é um problema sério, né? Mas sabe que se é um título até interessante, né? Pelo menos ele não avacalha, né, com o negócio. Não só para todos, ainda deixa uma mensagem interessante, né? Sim, sim, e em Portugal o título do livro, não sei se do filme, mas do livro, é Por Favor Não Matem a Cotovia. Eu acho que não soa num título bacana, né, assim, pra... Por Favor Não Matem a Cotovia. Então, sei, eu acho, eu defendo bastante essa coisa de adaptar títulos com coisas um pouco diferentes, desde que eles mantenham alguma mensagem do original, e que soam bem, né? Tem um bom, né, mas só tem alguns títulos de filmes clássicos que eu acho geniais. Alguns filmes clássicos que eles adaptaram totalmente, mas eles vêm com títulos bem legais, assim. E tem título que faz juízo de valor, né, de personagem, né? Exato, exato. Filme da Varda, né, que é Sem Teto Nem Lei, e aí se tornou Vagabonde, né? Então, é interessante. E é legal esse negócio do Mockingbird, né? Porque eu acho que é uma referência pop até pras pessoas, né? Porque você pensa nos Jogos Vorazes, né, e tal, né? Que tem a questão do Mockingbird lá, né? Sim, é. Que era o símbolo da menina, né? Isso. E é interessante que já foram traduzidos pra Cotovia, Sabiá, na legenda do filme que eu vi, pelo menos, né? Que tem que estar na Netflix. Já teve o que mais, Tordo, que nos Jogos Vorazes eles traduziram pra Tordo. Então, não tem um nome específico, é uma espécie de pássaro. Ela é mais do Hemisfério Norte, só que, tipo, no Brasil a gente não tem esse pássaro, não tem uma tradução certa pra ele. Sim, não, exatamente. Por isso fica essa coisa de não saber como traduzir e tudo mais. Então, tem uma coisa interessante, porque o filme, ele, no seu decorrer, ele tenta, de alguma forma, justificar o próprio nome, né? Quando você tem a figura do pai lá da família, né, vivida justamente pelo Gregory Peck, que é o Atticus, e vem vindo um cachorro maluco na rua ali e tal, que tá meio perdido, raivoso e tal, e aí as crianças ficam comendo, ligam pro pai, e aí o pai chega lá, pega uma arma, dá um tiro no cachorro. E aí o filho, meio assustado com aquilo e tal, tenta ter um diálogo ali com o pai, e aí um dos amigos do pai fala assim, pô, você não sabia que seu pai era um dos melhores atiradores da cidade, não sei o quê? Pô, pai, mas há quanto tempo você tem essa arma, né? Começa a dar uma conversada ali com ele, e aí o pai meio que justifica aquele tiro que ele deu, falando que quando ele era mais jovem, que ele ganhou a arma do pai e tal, o pai falou, ó, você pode treinar tiro no quintal, em latinha, você fica ali atirando, mas em algum momento você vai sentir vontade de atirar em coisas vivas. Então, tenta atirar, de repente, em, sei lá, em pomba, né, rolinha, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas nunca atire, e aí no filme ele fala, no Mockingbird, e a tradução da Netflix tá como, não atire num sabiá. Por quê? Daí falam, mas por que não num sabiá e tal? Porque o sabiá é um pássaro muito mais encantado, sabe, tem um significado muito maior. Ele só serve pra cantar pra gente, né? O canto dele é um delay. Tem um paralelo aí com a questão da inocência, né, e tal, né? Exato. As coisas belas, né, e tal, que a gente não pode destruir, né? Que a gente tem que tentar preservar, né? Exato. Tem muito a ver, né? Ele faz esse link, sim, com esse diálogo, e depois a gente vai entender, no final do filme, né, o porquê, né? Realmente. Exato, exato. E aí, antes da gente fazer uma sinopse desse filme, eu queria só posicionar ele, porque a gente tá falando de um filme que veio pros cinemas em 63, né? 62, 63. E a gente tá falando da década de 60, que foi uma década bastante conturbada no nosso mundinho aqui, azul, que a gente vive hoje em dia, né? Então, a gente pode separar a década de 60 em duas etapas, praticamente, assim. A primeira, que seria de 1960 a 65, que acabou sendo marcada por um sabor de inocência, existia muita manifestação sociocultural no âmbito político, existia também aquele crescimento, né, do que é o idealismo, o entusiasmo no espírito de luta do povo e tal. Então, isso tudo se passou nessa primeira etapa da década de 60, que foi exatamente onde esse filme nasceu, onde ele apareceu pro mundo. Inclusive, a luta feminista, né, e tal. Exato, exatamente. É dessa fase. Ela, inclusive, toma mais corpo, né, essa luta feminista, nessa segunda metade, né, da década de 60, entre 66 e 68, né, a gente pode dizer, porque 69 já começa a aparecer um pouco mais do que era a década de 70. Mas, em 66 pra 68, aparece mais aquelas experiências com drogas, existe a perda da inocência, né, que tava sendo cultivada no começo da década de 60, a gente começa a ver essa inocência se perder, porque, como tá crescendo também essa luta do povo, o lado idealista e tal, começa a crescer também ali. Então, existe também uma revolução sexual, protestos juvenis e tal. Então, é aí também que o feminismo começa a se fortificar. Sim, vem a quebra dos paradigmas, né, e tal. Exato. Vem a contracultura, aí vem midnight movies, né, e por aí tem muita coisa, né. E a gente... Mas essa é a fase comercial de margarina ainda, né. É, totalmente. O filme retrata isso daí, né, o filme pra família e tal. Bom, pra família que não tem preconceito, né, porque se for uma família preconceituosa, talvez ele incomode, né. É, exatamente. É, interessante que o filme, ele foi lançado em fevereiro de 63. No Brasil. No Brasil. É um centenário, né, é o ano que seria 100 anos da abolição dos escravos nos Estados Unidos, pelo Abraham Lincoln. Foi em 1863, né, o filme dos Estados Unidos é de 62, saiu no Brasil em 63. Ou seja, 99 anos depois, né, lá nos Estados Unidos, 100 anos aqui pro Brasil da abolição lá nos Estados Unidos. E é interessante pensar também que é um... O livro, a história se passa na década de 30, o que retrata, na verdade, um outro período dos Estados Unidos, ainda com sua ainda mais racista do que era em 60 e do que ainda é hoje, infelizmente, e ainda mais conservador e tal. E é onde a Harper Lee cresceu e é muito autobiográfico, né, tem muito de autobiografia. Sim. Tanto que ela tem o personagem lá, o Jill, ele é baseado, ela falou mesmo, que ele é baseado no capote. Truma Capote. Ela foi assistente do Truma Capote. Isso. Ela foi assistente dele, amiga de infância dele, inclusive foi como ela ganhou a vida, além de ter... Porque ela só escreveu esse livro. Agora, final de 2015, ela lançou o último, né. É, mas tem umas polêmicas envolvidas aí nesse livro aí, que foi lançado em 2015, porque ela já, né, algumas pessoas falam que pegaram o manuscrito dela lá, tipo, sei lá, coisa do Saramago, algo do gênero, entendeu? Sim, é, não, não consigo. Ela já é bem idosa e lançaram, né. É tipo assim, algo que você tem um... Você tem, você talvez não tenha lucidez, você queira publicar, né. É que nem você, tá bem velhinho, alguém dá, assina isso daqui pra poder, né. Tem uma polêmica aí, mas é interessante a história dela, porque inclusive você falou da questão autobiográfica, que ela, sim, ela existe, e o pai dela era advogado, né. Sim. E o pai dela defendeu dois homens negros, né. Só que aí não por estupro, né, foi assassinato e ele perdeu, né, a causa e tal. Então, sim, tem a questão do idealismo dela também de ser muito aquele negócio familiar, né, e tal, né. O pai era um retrato muito poderoso, né, uma personalidade muito poderosa na vida dela, né. Sim, sim, sim. E vocês estavam falando de feminismo e tudo mais, assim, é muito importante. Além de ser um filme que, tipo, um ano antes, praticamente, um a dois anos antes, do Martin Luther King fazer o discurso dele do I Have a Dream, que foi em 64. O filme foi lançado um ano antes do Lyndon Johnson fazer a lei lá dos direitos civis, né. Lá nos Estados Unidos, que teve todo, desencadeou todo o movimento e tudo mais. mas, além disso, além disso, da questão de falar sobre a luta contra o preconceito racial, é um livro de bastante importância para o feminismo por ser de uma escritora e narrado por uma mulher, né, inclusive uma menina. Tem toda a questão da inocência, da menina que tem a ver até com a inocência lá do Mockingbird e tudo mais, que dá pra gente discutir isso. Mas é uma coisa que são duas coisas que são muito importantes, né, pra tudo isso e tudo que a gente vive hoje, né, nesses debates de hoje. É interessante da gente observar como essa época da década de 60, a gente começa a ver muito reflexo hoje em dia, sabe, esses movimentos quase que de afirmação, de ideologias, movimentos crescentes pela luta humana, né, de revolução comportamental e tal, que foi isso que pautou muito a década de 60, o surgimento do feminismo, os movimentos civis em favor de negros, homossexuais e tal. A gente não pode esquecer que a gente vivia também um movimento muito forte de pessoas contra tanto a Guerra Fria quanto a Guerra do Vietnã. Então, a gente estava vivendo ali dois momentos também, duas guerras que levavam a vida de muitos jovens. E também tem um fator econômico porque no começo da década de 60, existia uma grande prosperidade dos países ricos, né, então a gente pode levar em consideração que os Estados Unidos estavam navegando em mares muito prósperos nessa época. Então, por exemplo, o consumo, só na parte de consumo, 90% dos americanos já tinham televisão em 1960. E isso é um pouco retratado também no filme, quando ele mostra aquela diferença de classes, né, quando começa o filme justamente mostrando um agricultor vindo pagar o serviço de um advogado, entregando pra ele ali sementes e tal. Sim, claro, mas é importante destacar que a década de 30, que é onde, quando se passa o filme, é o extremo oposto. Sim. Foi pós-quebra da bolsa que os Estados Unidos estavam quebrados, estava todo mundo, tipo, a crise foi sem precedentes, né. Perfeito. Foi uma crise legal que também surgiu, daí surgiram filmes legais para caramba também, que vale aí a revisão pra quem já assistiu ou então conhecer que é, por exemplo, o Imperador do Norte, né. Isso. Esses legais clássicos, assim, do cinema que retratam, assim, como é que foi o pós-quebra da bolsa, desemprego, aumento da mendicância, dos tal, dos roubos, né, que não dá pra chamar de vagabundos, né. E sim aquelas pessoas que estavam desempregadas, estavam viajando de cidades e cidades, né. O filme, ele se passa nos anos 30, né, e tal, mas o filme foi lançado em 64, né, isso. Então, é interessante analisar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Queria que o Henrique trouxesse aqui pra gente justamente a sinopse. A gente está falando de um filme que se passa na década de 30, mas que fala sobre o que exatamente, Henrique? É só sobre a vida na década de 30, como era gostoso correr na rua, subir em árvore. É, as lembranças de infância, né. O Sol é para Todos. É narrado pela Jean-Louise Finch, ou Scout, já adulta, relembrando a sua infância quando ela tinha seis anos, lá em 1932, na cidadezinha de Macomb, no estado do Alabama. E ela vai se recordando de quando o pai dela, o Atkus, um advogado da cidade, defendeu um jovem negro que estava acusado de ter estuprado uma moça branca. Então, a gente acompanha o filme sempre em 1932 com a narração dela. Exato. E aí, eu acho que já tem uma coisa interessante também da gente pensar na narrativa, que é o fato do filme ele brincar com duas histórias em paralelo, né. Porque você tem a curiosidade das crianças para tentar entender o que se passa num vizinho e você tem ao mesmo tempo um julgamento, que daí é praticamente metade do filme e é o julgamento e tal, desse suposto estuprador negro e tal, e isso se passa em paralelo. Então, assim, você tem todo o olhar inocente das crianças para tentar descobrir quem que está preso na casa e tal, e ao mesmo tempo você tem o olhar pesado da sociedade para condenar um homem inocente, mas que está sendo condenado justamente por um crime que ele não cometeu, né. Então... O filme inteiro a gente vê pelo olhar das crianças, porque em nenhum momento a visão sai das crianças, né, da Scout, do Jem, que é o irmão dela, e do Jill, né, que era o vizinho. Isso. E do Jill. Em nenhum momento o filme sai deles e vai para o Atticus conversando com o Tom Bradd, que é o rapaz acusado, em paralelo, né. É sempre assim, até no julgamento a gente acompanha porque as crianças estão lá assistindo. A proposta é interessante até para mostrar o quanto era possível de entender que aquele crime não aconteceu, né. Tipo, ou seja, até uma criança entendeu, se deu conta de que a gente estava diante de um crime que foi, que não aconteceu, né. Fica muito claro e como é do ponto de vista da menina, você fala, pô, se ela entendeu isso e para ela está claro. E ela também ficou triste que ele foi julgado condenado e... Você entende o quanto é simples mesmo, não é uma coisa, não é uma questão de um tribunal complexo. Isso é legal também. Mas eu acho que o principal, na verdade, a grande pegada do sol é para todos é que é basicamente uma jornada de uma menina que tem os seus preconceitos, porque a gente nasce geralmente cercado de preconceitos da sociedade e tudo mais e vai começando a entender as pessoas. Até te interrompendo, eu acho que a gente nasce sem nenhum preconceito, né. A gente nasce livre de qualquer preconceito, a sociedade que vai colocando isso para a gente, né. É, eu tenho essa visão também. Tanto que você vê que ela não tem essa questão, né. Então tem que ser explicado para ela, né. É, não, não. Eu entendo. Tanto que ela assiste todo o tribunal lá dos bancos onde ficam os negros, né. Ela vai com os negros e não com os brancos. Mas eu acho que tem um pouco por conta da história paralela, vamos dizer assim, que é a história do Boo, né. Que é o... É o vizinho que fica preso, né. Isso, que fica preso. Tem algum problema mental, provavelmente, né. Isso não fica explicado e não precisa. Mas eles acham que vai, sabe assim, que ele vai bater, que ele é perigoso. E ao longo do filme você vai vendo que ele não é perigoso. Ele dobra, né, a roupa do menino. Então, mas esse preconceito também não nasce com as crianças. Porque você vê os adultos falando sai daí, sai da casa. Exatamente. Exatamente. É uma curiosidade. Porque eles ficam, sim, curiosos. Por que que tem esse vizinho que ele fica preso por correntes, né. Isso. Tanto que o menino aponta, fala, quando passa o pai. Esse é um dos piores homens que tem, né. Porque ele tranca a fia o filho dele, né. Então, a criança tem a questão da curiosidade, né. E tal, né. E eles até tem um olhar muito interessante, que é até um olhar muito maduro. Eu acho que até talvez no livro, pra quem leu, eu acho que é uma coisa que deve ser melhor construída, né. O filme não tem nem tempo suficiente pra mostrar isso daí de maneira mais aprofundada. A questão dos vizinhos, né. Porque eles veem que aquela é uma sociedade julgadora. É uma sociedade que se preocupa o tempo todo com a vida do outro. Sim. É a velhinha parada no alpendre lá da sua residência ali gritando com eles, né. Você não vem falar comigo? Você não vem falar comigo? Não te deram educação? E o pai vai lá pra resgatar e conversar, né. E lisonjear aquela senhora que ela precisa ter o ego dela massageado, né. Então, as crianças, elas têm essa visão a princípio que é uma coisa infantil até de curiosidade, né. Não é nenhuma questão de crueldade. Eles vão vendo essa crueldade aos poucos. Por exemplo, a menina, que é uma menina já alfabetizada, quando ela vai pro primeiro dia de escola dela, ela é punida porque ela informa que ela já sabe ler e escrever. Exato. O filme não mostra isso daí, só mostra brigando, né, com o menino, né, e tal. Mas assim, mas é triste, né, isso daí que eles vão sendo confrontados com o preconceito das pessoas, né. E a crueldade, né, dos adultos, aquela sociedade. Pô, Alabama, gente, Alabama, olha o que que já foi mostrado do Alabama em filme, série, hein, cara. Por exemplo, né, o Forrest Gump, né, e tal, né, é sempre muito mal retratado na Alabama. Se eu morasse na Alabama eu ia ficar, porra caramba, né, que queimação de filme. Mas fazer o que, né, cara? Olha a história aí, né. É um estado do sul dos Estados Unidos que era totalmente escravagista, né, na Guerra da Secessão Americana, então ele lutava pra que os negros continuassem como escravos. Uma palavra que me destacou quando eu tava assistindo o filme foi assim, a Scout foi o questionamento, né, eu não falaria aquela palavra lá do preconceito. Não, ela era uma menina questionadora e ela tava aprendendo a lidar com os sentimentos. Por exemplo, por que que ela briga com o menino que era o filho daquele senhor que devia pro pai dela? Porque ela não sabia como lidar com a diferença da classe social. Porque bem no comecinho do filme ela pergunta se ele era pobre, né, pro pai dela, né, o vizinho que levou os grãos, o pai dela fala que é. E ela pergunta, a gente é pobre? Daí a gente fala, ele fala, a gente é pobre, mas não tão pobre. Então ela sabia que existia essa diferença e ela não sabia como lidar. Aí o que acontece? Ela vai e bate nele, o irmão impede. E depois ela implica no jantar. Então, no começo, você pensa, ah, eu acho que ela começou a ter um preconceito contra ele que é pobre. Mas não, depois, quando vai, os headnack vão tudo pra matar o Tom Brett que tá lá preso, ela fala com o pai dela, ah, mandou um oi pro seu filho, ele é meu amigo. A inocência da criança. Exatamente. Ela fala pros caras, fala, olha, e detalhe, tu vê que é uma coisa, a gente tá muito se antecipando, mas todo mundo já sabe de spoiler, né? Você vê que é assim, que é uma inocência. Ela fala assim, olha, manda um abraço pro seu filho. O seu filho foi comer lá na nossa casa. Como é que tá fulano? Como é que tá se criando? Porque eles vão sendo confrontados com, né, com a própria horror do que eles estão fazendo, né? Eles são confrontados com a inocência da criança, né? Confrontados com a humanidade, né? com inocência, exatamente. Tipo, essa é o confronto. E fica também a questão se foi realmente inocência. Porque, sabe assim, a segunda vez que eu vi o filme eu fiquei me perguntando se ela não sabia bem, muito bem o que tava fazendo, sabe? Ela percebe, de uma certa forma, com um pouco da inocência da criança, mas de uma certa forma ela se deu conta de que algo não estava certo, que ia dar alguma coisa. isso com certeza. Né, aquele monte de cara chegando, o pai dela foi pra passar a noite na beira da cadeia porque ele era o advogado do, né, do cara que tava preso. O Robertson. E aí, ela vai e começa a questionar aquilo numa sequência. É assim, claro, eu entendo, é possível que tenha sido mais uma inocência, mas dá pra interpretar do tipo, ah, ela tinha uma noção e tava tentando fazer alguma coisa naquele momento. Não senti isso, Dani. Eu achei que ela tava totalmente, é como uma página em branco, né? Ela tava totalmente pura lá. O Jen, o filho mais velho, eu acho que ele sempre pressentiu um perigo. porque o pai dele, o Aticus fala duas vezes, vai embora, leva a sua irmã e vão embora. Ele fala, não, vão embora. Não, não, vou ficar aqui. Aí a hora que os redneck lá vão embora, ele vai embora. Eu acho que ele conscientemente pressentiu, vou sair a hora que meu pai estiver seguro. Eu acho que ela, né, esse negócio dela conversar, sim. Criança inocente, bem isso. E você sabe que tem outra questão, até que vocês levantaram essa questão do lado infantil do filme, né, da gente ser conduzido o filme todo justamente pelo olhar das crianças e tal, que isso acabou justificando uma questão que pra mim na hora tinha incomodado um pouco, que era justamente na hora do julgamento, o filme ele tem basicamente 50% sendo estruturado até chegar ao julgamento, né, então mostra as crianças com essa curiosidade, mostra eles querendo tentar descobrir quem que é esse vizinho, aí mostra o pai aceitando o caso e tal e depois de 50% pra frente a gente tem o julgamento e aí quando vem o julgamento você tem a defesa toda construída e todo o discurso feito pelo pai e é um discurso muito moderno por sinal, é um discurso que é pautado justamente na questão igualitária, é pautado na questão preconceituosa, ele demonstra por A e mais B que ali aquela sociedade ela tá corrompida que ela tá doente, que ela precisa realmente rever alguns conceitos e tal e aí eu fiquei pensando bom, agora eles vão mostrar o outro lado, né, eles vão entregar a defesa do acusador ali no caso e aí não veio aquela defesa e na hora eu fiquei meio nossa, mas por que será que não colocaram essa defesa, né, eu queria ter visto também o acusador falando olha, ele foi, ele estuprou, ele bateu, ele não sei o que, só que daí pra mim justifica justamente com o fato de primeiro, a história tá sendo contada pelo olhar da filha, então é completamente normal a filha só lembrar do momento em que o pai falou, em que o pai teve o grande momento de defesa, em que ele trouxe toda a visão dele pro caso e tal, então ela lembrou daquilo e também porque o filme inteiro já tá mostrando todo esse lado preconceituoso que a humanidade tem ali, então não precisaria de mais um discurso muito didático e tal, exato, não tinha essa necessidade. Aliás, a argumentação do personagem do Gregory Peck é maravilhosa, é o grande momento do filme mesmo e tal, até pra complementar o que o Rafa falou, acho que não fica nem na questão de que ela não prestou atenção de que não estaria nas memórias dela, muito simples, eu reparei bem esse lado advogado, nos Estados Unidos são 12 pessoas no júri, aqui no Brasil que são 7, quem eram os jurados? eram 7 homens brancos numa cidadezinha do Alabama, um estado americano super preconceituoso, então assim, ele podia provar por A mais B que o rapaz não era culpado, que o júri ia condenar de qualquer jeito, tanto que ele não fica assustado ou indignado, vocês sabem que ele já esperava que fossem condenar, né? Mas tem uma coisa, né? Parece que recorrer, né, desse processo, é que infelizmente o acusado se desesperou, né? É trágico isso daí, mas iam recorrer porque ele desmontou o caso deles, né? Ele falou, porque vocês vão falar sobre isso, devem falar mais pra frente, né? Ele desmonta isso daí totalmente, né? Ele fala assim, olha, não foi bem assim, né? E aquele negócio da mão, né? Porque eles explicam exatamente o negócio dele segurar com qual mão, aí ele joga algo pra ele, você vê que a mão com a qual acusam que ele estava segurando e forçando é uma mão que ele tinha defeituosa, que ele não tinha força, E tal, então é bem interessante, tem um desmonte ali, né? É que é claro, preconceito, né? Ele já entrou ali já culpado, entendeu? A culpabilidade dele já estava, né? Assessada, né? Imagina só um homem negro estuprou uma mulher branca, entendeu? Como é que ele vai se defender num estado que já tem segregação, né? Eu diria até mais, né, Angélica? Porque ele fala, o Eticus, na hora que ele está falando, ele está falando assim, ele está vindo aqui para se defender de duas pessoas brancas, é um negro para se defender de duas pessoas brancas, e eu acho que é até mais, era um negro para se defender de toda uma mentalidade irrigada ali, preconceituosa e tal, racista, e que precisava realmente de uma defesa muito, sabe, uma prova muito cabal ali para ele conseguir se sobressair, entendeu? Não, e ainda entra o fato de que ele falou que tinha pena dela, porque ela provavelmente era uma pessoa friosa. Isso é chocante, isso deixou os caras furiosos, que falam, como assim um homem negro está falando que tem pena da mulher branca, né? Que ele fala da rotina dela, casa cheia de filhos, né? E tal, e parece que ela, ela juntou um dinheiro para poder pagar sorvete nas crianças, para poder ficar sozinho com ele, ele fazia assim, ele passava e ele sentia piedade dela, porque ela pedia ajuda, né? Tira isso daqui, coloca isso aqui para mim e tal, né? Na verdade, ela estava afim dele, né? E nossa, e que desencadeou nisso, né? O pai acabou vendo os dois, né? Um momento assim que ele não estava nem junto com ela, ela que estava agarrando ele, puta, é muito barra, é muito pesado, né? Sim, sim. E tal, imagina a revolta desses brancos achando totalmente privilegiados, né? A gente não tem nem lugar de fala aqui, vamos lembrar que somos pessoas brancas, né? Mas imagine só você se achando privilegiado, como é que um negro, né? Nessa maior época dessa vai ter pena de você, né? A fúria que subiu ali, né? Exato. E não, e tem essa questão que toda essa cena do tribunal, ela é muito bem feita, ela é muito bem dirigida, fora, obviamente, dos planos serem todos planos longos, né? Como já eram feitos naquela época, os planos eram maiores do que são hoje, hoje a gente trabalha com muitos planos, tudo muito cortado e tal, efeitos, né? Lá era uma coisa de câmera mais parada, movimentação, correndo a movimentação do ator, exigia muito mais do ator, em termos de entender a sua fala e tal, do que é hoje. Hoje tem muito corte e tal, então o que acontece também nessa cena, exatamente nesse momento em que ele fala que ele tem pena dela, você percebe ali, no olhar do Eticus, no olhar do próprio Tom Robinson, que é o acusado, no caso, você percebe ali que foi exatamente nesse ponto que eles perderam o julgamento, porque o advogado de acusação, o promotor, ele nem argumenta, ele simplesmente chega perto do Tom Robinson e fala, você tinha pena de uma mulher branca, é isso mesmo que eu ouvi? E aí fica aquele silêncio do tipo, acabou, acabou o julgamento, não tem mais o que falar. Ele agrediu de uma forma muito pesada todo aquele júri de pessoas brancas e tal, que estavam ali. Muito consciente dos seus privilégios, né, sociais, muito. E consciente da ausência do privilégio dele, né, pra ele falar isso. Exato. É tristíssima essa fala. Tristíssima, e tudo isso feito com olhares, sabe, é tudo muito subjetivo, você tem assim, o olhar, por exemplo, o Gregory Peck, ele dá uma olhada, ele se reclina pra trás, e ele olha pro Tom Robinson como quem diz, putz, aqui você escorregou no seu discurso. Então você vai identificar o homem que te derrubou? Most certainly will. Sit right there. Tom, will you stand up, please? That Miss Mayella have a good long look at you. Tom, will you catch this, please? O comportamento do Tom Robinson, né, é de um homem bonzinho, vai, um cara bonzinho, um cara que... E até inocente, prestativo. Sim, sim, e realmente inocente, claro que ele tá triste por tudo que tá acontecendo, óbvio que tá triste, mas que ele tá meio que levando as coisas. E aí, aquela história de que ele tentou fugir, aí foram atirar só pra parar, e aí sem querer matou, vamos combinar que é uma história bem mal contada e que diga-se de passagem, infelizmente, ainda tem até hoje essas histórias, né, da, a polícia, não sei o que, houve uma troca de ti, e aí, nossa, matou fulano, matou não sei quem. Mandou parar. Geralmente, geralmente negros, geralmente pobres, etc. Então isso resvala na nossa sociedade atual, até, infelizmente. Mas, vamos combinar que é uma história mal contada, então é muito possível que ele tenha feito alguma coisa, ou não tenha feito nada, e alguém tenha atirado nele, entendeu? E aí ficou aquela história, entendeu? O fato dele ter falado que tinha pena pode ter desencadeado um ódio gigantesco, inclusive dos próprios policiais, que falaram, meu, vamos dar uma coça nesse negão aqui, porque é impossível o cara vir falar isso pra gente. Eu pensei isso também, eu até marquei aqui, eu falei... é tipo ônibus 174, né? Isso. O cara foi retido, foi preso, ah, só que ele morreu em trânsito, ele era só uma delegacia, né? É. Fica bem dúbio isso daí, né? Que pena que o filme é um filme assim, ele é um bom filme, mas ele ainda é um filme chapa branca nesse sentido, né? Sim. Se você for parar pra pensar, a gente até teve um debate quando a gente falou do Oscar, não fugindo do assunto, só pra colocar um parênteses mesmo assim, né? Que quando a gente foi falar desse filme aí recente, que é das mulheres matemáticas, saiu Estrelas Além do Tempo aqui no Brasil, né? Isso. Que aí a gente debateu um pouquinho o personagem do Kevin Costner no filme, né? Que é um personagem que não existe, né? Um personagem que foi colocado no filme branco, que ele vai proteger naquele momento, ele quebra a placa do banheiro, só que ele não existe, né? Ele é um personagem pra que o homem branco ao assistir, vendo um protagonismo de um branco defendendo negros, que ele se sinta bem, né? Então por que que um filme desse ele é um filme que ele é colocado nas escolas? Porque tem protagonismo de pessoas brancas, não empodera ainda, não empodera o suficiente, ele coloca o debate na mesa, mas ainda é meio chapa branca nesse sentido, né? Então ele deixa isso meio aberto, ah, ele vai lá e vai falar com a família e tal, ele recebe até uma cusparada, né? Daquele cara raivoso na cara, né? E é legal porque ele renega a violência, né? Ele se recusa, né? A devolver a violência, é muito bonito, mas é bem legal a gente pensar essas questões assim, né? De filmes onde o protagonismo no final de contas é branco. Sim, claro. Inclusive, ele é um filme muito ousado pra época em que ele foi produzido, né? Inclusive por ter sido feito antes dos movimentos civis lá com o Martin Luther King, etc. Mas ele é usado para aquela época. Pra hoje, por exemplo, a gente tem filmes obviamente muito mais ousados, muito mais importantes pra representatividade negra e tudo mais. e, por exemplo, hoje, um filme com essa trama é colocado hoje, um debate que sairia com certeza acerca dele é o fato de você tratar de um estupro que a narrativa coloca a mulher como uma mentirosa. Quer dizer, hoje em dia não é muito bacana você fazer uma coisa dessa no sentido de que a gente luta justamente pra se valorizar o discurso da mulher que dizia ou sofrer essa violência. Sim, até porque existe a negação, né? A mulher, ela não consegue... É muito difícil uma mulher conseguir... a palavra dela não tem valor até hoje, né? É muito difícil ela chegar e a pessoa acreditar e respeitá-la, né? Receber um tratamento decente, né? Eu lembro quando a gente conversou também sobre aquele filme A Caça, né? Com o Madis Mikkelsen também, né? A questão da criança, né? Que ela informa a violência, né? Depois se coloca em xeque se a violência realmente existiu, né? Ou se foi algo que os adultos falando colocaram na cabeça da criança. Então, é muito complicado é uma situação muito espinhosa assim, se conversar, né? Mas sempre dá debates muito bons Eu acho que até o estupro é assim, ainda é muito background, né? Tu vai saber o que foi bem no final, né? Mais na hora do processo, né? E tal O que rolou exatamente, né? E coloca a solidão dela e ela como acusadora, né? É bem dúbio o jeito que é realmente colocada a personagem feminina, né? Exato. Ela foi covarde, né? Ela não conseguiu assumir a relação e ela permitiu que o pai dela denunciasse, né? E tal pela honra da filha Eu acho que ele é atual ele é um filme atual porque ele realmente abraça essas várias questões que a gente está falando aqui Quer dizer, a gente está falando do preconceito racial a gente está falando do estupro, né? Na questão de representatividade ali da mulher também sendo usada simplesmente como um sabe, um ponto de questionamento e tal que realmente não tem voz A gente também pode observar aqui justamente essa questão preconceituosa de classes também, né? A gente consegue observar muito bem isso aqui e é um filme que trata justamente de todas essas questões de uma forma bem assim como a gente até já comentou em alguns momentos ele é direto como no julgamento ele precisa ser mas tem momentos que ele deixa a coisa um pouco mais velada ele não quer bater tanto ele quer se segurar aqui e ali e tal então ele se deixa levar em alguns momentos por isso mas falta às vezes um pouco mais de pulso firme nesse sentido, né? De se assumir como não eu quero ser o grande questionador aqui e tal e aí ele se torna inclusive a minha frase de início antes de eu roubar a frase do Henrique que na verdade seria a roubada do próprio filme a minha frase inicial seria assim 54 anos de história para pouquíssimos anos de evolução, sabe? Porque a sensação que eu tive assistindo o filme foi que a gente recorre a recortes como esse de um negro sendo acusado injustamente ou de forma muito sorrateira de algo que ele não cometeu porque é mais fácil incriminar o negro você vê questões por exemplo de estupro também sendo questionadas diariamente ah, mas você também andou com aquela saia curta, né? Também não era bem assim e tal Nossa, isso é horrível Então assim a gente tem isso hoje em dia e a gente tá falando de um filme com discurso de 54 anos atrás É, hoje por coincidência hoje eu vi uma comparativa muito interessante que encaixa perfeitamente que aconteceu esses tempos aí no Big Brother acho que dois ou três anos atrás um rapaz eu não sei o nome dele não me lembro um rapaz negro ele pegou teve uma suspeita de que ele teria abusado sexualmente de uma outra participante que tava dormindo e eles estavam embaixo do edredom então nada foi visto e ele assim no dia seguinte ele sumariamente foi expulso ela tava bêbada e fez sexo com ela ela tava inconsciente então ele tá expulso Exatamente aí não tinha assim provas e tudo mais mas assim a Globo pegou expulsou o cara e o Marcos tava fazendo uma violência psicológica com a Emily todo mundo assistindo dia após dia Marcos e Emily são desse Big Brother agora deste ano ele não agredia ela fisicamente mas ele fazia uma agressão era abuso psicológico abuso psicológico exatamente e dia após dia e nada acontecia aí precisou uma delegada que recebeu denúncias sei lá se ela também assistiu precisou a internet inteira meu querido todas as feministas publicando e tal e pressionando foi essa delegada foi o final entendeu ela chegar e bater na porta deles e falar esse cara vai ter que sair daí expulsaram o cara exatamente e ainda assim demorou ele foi ouvido daí ele ainda ficou o dia inteiro depois foi expulso sabe o que é triste nessa história toda aí o que é triste que mencionou essa situação é que ela não compreendia o abuso claro como muitas mulheres ela não compreendia o abuso porque como todas nós inclusive eu a gente foi doutrinada pra gente não entender o abuso pelo filme pelo cinema pelas comédias românticas onde o cara stalkeia por exemplo um filme que eu amo muito que é aquele filme de natal simplesmente amor o personagem lá o walking dead que eu não lembro o nome dele o Rick ele é stalker foda e ele fica filmando a mina no casamento ela, ela, ela e ele trata ela super secamente e no final ele mostra de maneira muito bonitinha as plaquinhas pra ela eu vou te amar pra sempre lá ela dá um beijo o cara é stalker então a gente foi na verdade a gente foi doutrinada toda a nossa vida pela comédia romântica a gente não entender essa situação de abuso de violência de negação quando você fala não e o cara não aceita então ela chorou eu vi as imagens dela chorando porque o cara saiu da casa porque não entende o abuso que estava sofrendo achava que era atenção carinho afeição e nada disso era um homem mandando você calar a boca e obedecer e ele repetia pra ela a nossa Big Brother gente isso daí é só eu na internet entende isso é que ela entende como se ela não compreendesse nada é o guys lighting junto com o manxplain tudo junto e lá ela sem maturidade e sem estar compreendendo o que está acontecendo direito eu penso assim Angélica eu tenho uma coisa pra mim que a gente é muito o retrato da nossa época o que a nossa época representa por isso que eu acho uma pena a gente assistir um filme de 54 anos atrás e a gente vê como que a mentalidade arregada naquele tempo ela perdura em vários momentos em vários anos e tal como a sociedade ela demora pra absorver certos conceitos e tal uns absorvem mais rápido outros absorvem mais lento ok mas eu tenho até um exemplo que eu estava conversando com um amigo meu um dia eu estava falando pra ele assim independente de religião vamos supor que Jesus Cristo existiu exatamente como é retratado na Bíblia exatamente como foi retratado em tantos filmes e tal que fez todos aqueles milagres transformou água em vinho e tal é muito bonito hoje a gente com a consciência de que olha ele é uma figura santa e não sei o que e tal a gente condenar as pessoas que estavam lá jogando pedra nele mas eu tenho certeza que se eu estivesse naquela época eu seria um das pessoas que estaria lá jogando pedra cara esse Jesus é mó balela esse cara não existe as coisas que ele faz sabe não é possível fazer porque hoje em dia a gente recorre a isso ainda hoje em dia você vê um negro sendo acusado de estupro sendo julgado e tal e o cara chorando lá a pessoa ainda olha pra ele e fala esse cara é um mentiroso é impossível o cara ser desse jeito e tal e aí você vai vai estar implícito o fato da cor dele vai estar implícito o fato do julgamento dele de tantas pessoas estarem ali apontando o dedo pra ele também o fator manada quer dizer todo mundo acha que é então é ninguém mais questiona como é que a Xerazade falou quando o menino foi espancado e acorrentado no poste tá com pena levar pra casa então essa espécie de fascismo que a gente não tem que aprender uma coisa que pegou muito assim escutou muito debate político e tal a gente tem que primeiramente passo número um a gente entender o nosso racismo porque quem tá falando todos nós aqui nós não somos perfeitos nós somos fruto de uma sociedade fruto de um sistema familiar a gente é fruto não conheço os pais e mães de vocês mas minha mãe é portuguesa então minha mãe ela já expressou várias falas racistas que hoje em dia com a idade toda que eu tenho eu desconstruo isso falo não minha mãe não é isso não é aquilo não é pra ela mas assim a gente tem que primeiramente entender que a gente foi criado numa sociedade muito racista muito problemática e tal que pra gente poder se você não entender que você tem um racismo dentro de ti de alguma maneira se não seja o racismo seja o machismo seja o preconceito seja qualquer espécie de recorte que você tá ali fazendo esse recorte dentro de ti como é que você vai consertar se você não fizer autoanálise começa por você fazer a autoanálise e falar assim olha realmente eu já me coloquei nessa situação vocês falam lá do 13 razões do Tidin o Reasons Why e a primeira coisa que eu também assisti não comentei mas assisti a primeira coisa é a gente reconhecer o bullying que nós somos porque também o momento que a gente não apoiou a pessoa precisava da gente a gente era bullying também exato silenciar bullying então é complicado faz parte você fazer essa autoanálise enquanto a gente não fizer a gente começar assumindo que nós temos problema a gente não muda a gente não muda quando essa série eu vou recomendar no final pra vocês quando saiu o tease da série Zero White People eu fui ver no Twitter em inglês o maior chorume maluco que eu já vi na minha vida as pessoas cancelando Netflix e tal porque como assim você está falando que os brancos são pessoas ruins nessa série e tal então porra vamos primeiramente falar assim olha primeiro não é uma série pra denegrir a imagem do branco e sempre é colocar na mesa essa discussão porque você ser confrontado com privilégio é doloroso mas se a gente começar por entender que a gente tem privilégio já é melhor isso e tem tudo a ver com esse filme porque ele fala sobre se colocar no sapato não sei como empatia é a empatia você se colocar no lugar sabe esse é um negócio que falando parece que a gente está sendo repetitivo e está sendo que é assim se colocar no lugar do outro se você não é pobre que nem a menina não é e ela conhece o menino que é pobre sabe tentar imaginar pô e se eu fosse eu teria talvez não teria como comer a carne que eu estou comendo então eu não posso xingar o menino porque ele está colocando sabe só relembrando a cena ele começa a colocar uma espécie de açúcar não vou lembrar agora enfim é um xarope é um xarope que provavelmente quem é pobre quem era pobre naquela época colocava xarope em tudo porque não tinha gosto sei lá o que é era comida que ele caçava bota o xarope porque não vai ter gosto e aí ela critica e depois recebe até uma bronquinha e recebe essa lição do tipo coloque-se ela recebe a lição do pai coloque-se no lugar do outro e tudo mais e o filme todo é sobre isso é sobre se colocar no lugar do Tom Robinson sobre se colocar no lugar do Boo e ver que ele na verdade sofria e era uma boa pessoa e não era esse monstro que estavam criando sobre ele e tentar fazer algum tipo fazer a justiça que nos é possível mesmo quando a justiça nem sempre é justa às vezes o que a justiça faz é pecado para fazer a referência ao que ele fala no filme que é pecado matar o Mockingbird eu vou falar aqui porque é o meu patrono o Feito por Elas está hosteado lá nós somos um dos podcasts do portal do Anticast e ele tem um projeto humanos eu nunca vou esquecer esse daí é o da Isabela Cabral por sinal conhecida minha do Facebook ela fez uma entrevista ela fez um programa onde ela fala que o nome do programa é o Eterno Devedor aí eu comecei a escutar esse programa e você começa a escutar o relato da vida de um homem que matou uma mulher grávida entendeu e isso ficou eu lembro que isso daí me remoeu porque feminista e tal e me doía meu coração eu escutando todo o relato dele ele falando desde a bebedeira a mãe dele que morreu de câncer e aumentou o alcoolismo a amizade que ele tinha com os amigos que também não eram coisa muito legal periférico de comunidade e até que chegou no ponto onde ele praticou essa atrocidade e matou uma pessoa então aquilo é muito doloroso aí depois você escuta todo o relato dele ele falando como é que foi o desdobramento quando ele foi pra cadeia e começou a estudar começou a pesquisar e sabe ele começou através do estudo da educação ele inclusive tentar desconstruir tudo o que ele viveu em nenhum momento você escuta o programa ele fala assim olha eu não me importo com o sofrimento da família não eu fiz eles perderem uma filha só ele não tem volta eu vou dever pra sempre entendeu então ele é ótimo ele tá até nos debates das meninas do Mamilos porque ele fala sobre essa questão do Estado sabe o Estado ele largar e a questão da justiça punitiva sabe tipo assim ah esse preso tem que morrer mesmo na próxima rebelião né que a sociedade abandona o preso não existem nem leis pessoas que se interessam que querem mais é que morra mas não pode morrer porque o Estado é responsável por essas pessoas que estão encarceradas todos que espécie de sociedade nós somos então a gente é muito doloroso vou te falar que esse processo de uns anos pra cá onde eu mudei muito a minha cabeça eu tinha o mesmo discurso entendeu mas quando você começa a tentar fazer que nem você fala colocar os sapatos do outro se colocar no lugar do outro se entender as vezes que as pessoas não tem chances que as pessoas são periféricas e não quer nem dizer que todos que são periféricos sejam direcionados à criminalidade que isso é uma ofensa muito grande pras pessoas humildes que eu me considero pobre também mas assim é bem importante esse diálogo aí porque esse filme ele traz isso tudo esse filme é aquele filme maravilhoso vocês devem gostar tem o Sidney Poitier com aquele adivinha quem vem para o jantar que adivinha quem vem para o jantar é a filha trazendo o namorado negro para os dois pais que são racistas então é um choque de 67 olha só o zeitgeist que vem trazendo do filme do só é para todos então é legal essas discussões porque se você não parar um segundo para desconstruir você não vai melhorar a verdade é você vai achar lindo o só é para todos vai botar nas escolas as pessoas vão ler e as pessoas não vão tirar nada daquilo ali só vão achar uma coisa muito bonita olha esse advogado éticos é incrível olha só o éticos 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 e aí e o tom saca e a sociedade toda a comunidade assistindo ele sendo acusado injustamente sem poder dar um pio falar nada você sabe que eu comentei sobre o projeto humanos no nosso último podcast eu dei inclusive a dica para ver aquele depoimento também foi um dos primeiros episódios do projeto humanos onde fala sobre as fotos vazadas que ela teve umas fotos vazadas e tal assim é super interessante da gente entender justamente essa questão e o filme ele termina o seu final é justamente com essa frase você só conhece um homem até estar na pele dele e pisar com seus pés quer dizer até o fato de você só estar na pele dele eu entendo ele eu entendo a dor dele eu entendo o sofrimento dele eu entendo tudo isso até aí ok a gente consegue agora a segunda parte da frase é a que mais me chama atenção pisar com os pés dele porque mesmo você estando ali no corpo dele a atitude de você pisar a atitude de você sentir o terreno de você sabe caminhar com aqueles pés sentir até onde você pode ir você ter que voltar entender as frustrações dele porque existe as limitações as limitações existe toda uma sociedade ao redor que vai circundar ele e vai dizer ó até aqui você pode ir até aqui não então isso é muito interessante da gente observar e realmente eu nem acho que o sol para todos ele é um primor técnico de filmagem eu acho que ele ele tem problemas técnicos no seu desenvolvimento sabe ele sofre um pouco ali com algumas coisas que na época já eram já poderiam ser feitas e daí pode ser até um pouco da mão do do diretor inclusive acabou caindo no ostracismo e tal e beleza sumiu mas assim o fato dele não ser um primor técnico ressalta também o fato dele ter um discurso provocativo e aí é isso que me chama atenção nele sabe é um filme de 63 que está sendo lançado no momento conturbado onde está surgindo todo esse movimento Martin Luther King briga pelos direitos o feminismo e não sei o que está tudo surgindo nesse momento esse filme ele embarca nesse discurso tudo bem que ele vai beber um pouco da fonte lá de 1930 mas mesmo assim ele também não é tão datado sabe eu em vários momentos eu esqueci que ele era de 1930 pra mim ele estava se passando inclusive em 2017 entendeu e aí tipo você vai vendo aquilo você vai vendo que ele vai embarcando naquilo então ele fala eu não vou me pautar tanto nisso não vou me pautar tanto na parte técnica eu vou focar exatamente no que é o meu discurso e aí vem pra essa questão que a gente está falando agora que é o retrato de uma sociedade é o recorte de uma sociedade e como que a gente se enxerga dentro dela porque daí é fácil realmente a gente apontar e falar pô esse júri ali foi injusto pô olha só que lindo o advogado que foi o único que entendeu a humanidade do preso e tal mas será que se a gente não estivesse ali a gente não seria parte também daquele júri será que também vivido por toda aquele aquela humanidade que ali estava a sociedade que vai te empurrando goela abaixo essa visão preconceituosa será que a gente não estaria ali também falando como que pode esse cara dizer que não estuprou sendo que ele é um negro pobre e que entrava lá simplesmente pra ajudar porque ele era bondoso igual faz o advogado de acusação tipo o cara era simplesmente você era simplesmente bondoso você fazia isso sem querer ganhar nada você entrava na casa da mulher ajudava ela lá sendo que você só tem um braço porque você era bondoso tipo é muita conversa muita balela entendeu a ava duvernê que traz essas coisas a diretora ava duvernê ela fez essa série na netflix mas a ava é maravilhosa a ava do selma então é é muito legal gente a gente trazer esses debates aí cara é muito importante enquanto ficar na parte assim do fã de cinema porque gente isso é um desabafo pessoal o que eu vejo de pessoas assim que são cinéfilos vorazes que assistiram de tudo do clássico ao underground e a pessoa não desconstruiu nada sabe zero o cara é machista pra caralho gente que fala atrocidades inacreditáveis o cara não é que tipo assim o cara assiste um filme super libertador e sai falando merda na timeline então as pessoas assistem o que cara pra fazer análise técnica porque eu tenho uma dúvida muito séria assim qual é o diretor que senta e fala assim eu vou gravar um filme com essa câmera x com ângulo tal com contraplonger pro fulano falar isso não é sobre a história que eu tô fazendo não é pro cara falar do contraplonger então tem que fazer tirar alguma coisa do filme por isso que o podcast é importante pra trazer o debate pra você tirar alguma coisa desse conteúdo bater papo por que que tá acontecendo isso o que que tava acontecendo na época que esse filme tava sendo realizado então isso é importante trazer esse documentário que você falou do vernei é a décima terceira emenda isso eu assisti nossa é muito bom muito revoltante ao mesmo tempo né uma coisa que eu sempre comento voltando praquele assunto que vocês estavam falando da coisa punitiva né de se colocar na cadeia a justiça punitiva nossa tem que matar mesmo e tudo mais eu sempre falo uma frase quando eu ouço as pessoas falando isso que é assim se matar mesmo chegar atirando mesmo e prender mesmo funcionasse a gente tava resolvendo o problema da violência da sei lá do que quer que seja a gente só tá piorando então é porque isso isso já é a prova de que não funciona não funciona botar na cadeia aumentar punição tem gente que fala ai o que tem que fazer pra melhorar sei lá o problema da violência vai ficar enfiando todo mundo na cadeia a pessoa não consegue nem ressociabilizar né isso ao ser humano imagino isso e as pessoas falam não tem que aumentar a punição eu falo assim que bandido que pensa assim nossa eu ia sei lá matar aquela pessoa não vou mais porque em vez de ficar 15 eu vou ficar 25 anos na cadeia ninguém pensa isso ninguém é entendeu isso é ridículo esse conceito de que punir mais resolve né seria a mesma coisa que sei lá quando a minha mãe dava tapinha na minha mão pra não pôr o dedo na tomada se ela desse um tabefe gigantesco eu só ia virar uma pessoa violenta eu ia virar uma pessoa violenta e não ia deixar de botar a mão na tomada e é um pensamento muito gangster que é você ir aumentando a pena é justamente ah você falhou comigo eu te quebro um dedo ah você falou comigo agora eu te arranco a orelha ah você não sei o que você vai aumentando a pena até a hora que você chega que você fala assim não agora eu te mato e do ponto de vista da sociedade isso não funciona e absolutamente nada e está justamente irrigado você está se tornando o que você está combatendo exato toda vez que você fala se bandido bom é bandido morto eu não esqueço aquele policial dando uma entrevista falando não gente bandido bom não é bandido morto bandido bom é o bandido que ele é preso ele vai ser julgado vai ser analisado o que aconteceu vai ser provado o seu crime entendeu porque quando você fala bandido bom é bandido morto na verdade o cara que ele está cometendo a infração ele já está preparado para qualquer coisa para morrer e para matar inclusive o policial o cidadão ele está preparado para tudo porque você já está colocando a vingança e já colocando a justiça ali você está sendo o juiz está sendo o carrasco que tem que morrer não é verdade mas já se mata pessoas negras pobres periféricas não é não é verdade até os crimes que mais ficam em evidência infelizmente são crimes quando são pessoas brancas que são atingidas quanto existe de calamidade na periferia que não é colocado no telejornal para você assistir para sua família e aí entra até um retrato disso que a gente está falando é justamente a cena em que o Atticus é confrontado lá pelo pelo camponês lá que vem e cospe na cara dele era o pai da moça que era o pai da moça supostamente exato e que era um abusador porque ele batia que era o abusador exatamente e é naquele momento onde o Atticus já entendeu quem que é esse cara já entendeu o que faz que ele está sofrendo pela morte do Tom Robinson que acabou de morrer e ele foi contar para a família e aí chega esse cara na maior cara lavada ali e dá um cuspe na cara dele naquele momento é justamente isso que a gente está falando o bandido bom é o bandido morto aí o Atticus ele toma justamente a atitude oposta ele chega e ele se contém você percebe no olhar dele essa contenção de emoção ali a violência dele bateu e voltou para ele não teve retorno ele não devolveu a violência ele quebrou a cadeia da violência que é isso que a gente está falando quem é que vai quebrar essa cadeia alguém em algum momento vai ter porque tipo assim se eu matar você aí vai sei lá teu parente vem me mata aí meu parente vai matar teu parente aí por aí vai aí o outro vai matar meu é uma cadeia em algum momento ela tem que parar alguém tem que falar não vou fazer isso não vou continuar e eu acho que entra também o debate sobre o fim né do só é para todos porque o cara esse camponês né ele morre pelo bu né mas porque ele estava atacando as crianças num jogo de faca que fica aquela cena inclusive eu achei muito legal porque a cena é impactante e de novo com o olhar infantil com o olhar infantil você está vendo do ponto de vista da menina ou seja você não está vendo direito o que está acontecendo e ele morre e aí o delegado o xerife né fala assim não ele caiu sobre a faca porque hoje já aconteceu uma injustiça então ele caiu sobre a faca é isso que aconteceu vamos né vamos deixar e daí eu comentei a questão do pecado porque eu acho que a metáfora né que ele fala é um pecado matar o Mockingbird eu acho que é interessante esse debate assim quando a instituição da justiça comete um pecado você tem que tentar descometer esse pecado de um outro lado para poder tentar encontrar um caminho né e aí a menina entende perfeitamente o que aconteceu ela vira para o pai né e fala seria como matar um Mockingbird ou seja falar que o Bu matou o cara e sei lá e aí ele ia sofrer pra caramba porque ele ia botar na cadeia ele tem problema mental e tudo mais assim é melhor deixar quieto dar balança de alguma maneira né porque essa balança já está pendendo tanto para a injustiça né a justiça que não resolve que não existe né nesse local que ele achou absurdo falar assim então eu vou prender esse homem que tem problemas mentais que foi salvar essas crianças né e tal foi tentar intervir para salvar acabou matando essa pessoa né e quantas mais injustiças né vão ocorrer a partir daí né exato e a questão da injustiça e a questão da necessidade de você combater essa injustiça só para fazer um paralelo enfim um pouco distante mas que eu acho que tem a ver em casa outro dia o meu pai tentou criticar meu pai é um pouco né às vezes tem esses pensamentos assim mas ele tentou criticar uma minissérie da Globo que o série não sei que está começando que mostra o pessoal que lutava contra a ditadura militar né e ele fala assim é mas mostra do ponto de vista do cara mas ele pô eles assaltavam banco explodia bomba não sei onde e aí eu falei pai existe uma imensa diferença entre a violência cometida pelo Estado contra a população e a que é feita de volta como forma de resistência né e eu tentei explicar sobre isso e é um pouco isso a violência é aquela violência né entre aspas o que que tem mais valor se é o cimento vidro ou se é uma vida porque uma coisa quando eles cometem injustiças contra o ser humano morte assassinato é contra pessoas né não é contra prédio contra banco não é papel dinheiro né e tal hoje em dia eu vejo muito essa discussão aí quando o pessoal está fazendo alguma greve alguma coisa esse monte de vagabundo né e tal né então o pessoal se revolta muito quando quebra o agente aí eu não faço isso juro quando né quando se quebra prédio quebra vidraça mas as pessoas né pra mim um valor maior tem a vida né não os bens né o que tem mais valor vidas ou bens né bens materiais exato sem dúvida sem dúvida bom gente olha só a gente falou aqui sobre o sol é para todos falamos do aspecto histórico falamos aqui sobre toda a filosofia que o filme traz e eu acho assim que fica aqui o nosso convite pra quem está escutando realmente ir assistir o filme porque é um filme muito atual o documentário que a Angélica trouxe pra gente décima terceira emenda é um documentário que casa muito bem com o sol é para todos inclusive pra vocês terem uma ideia de o que seria do personagem do Tom Robinson né pra onde ele iria também o que que iria acontecer com ele quer dizer a gente de novo né a gente está falando de um filme de 54 anos atrás e que ele se mantém tão atual quando você consegue fazer uma comparação com um documentário que foi lançado em 2016 que fala justamente sobre todo o problema prisional e tal do país dos Estados Unidos e tal focando na população negra e aqui a gente está vendo de novo um filme antigo que foca exatamente na injustiça e é com um pouco também desse olhar infantil e tal então eu acho que é muito interessante das pessoas mergulharem num clássico pra trazerem também mais dessa reflexão a gente falou no podcast passado sobre bullying depressão e suicídio baseado exatamente no 13 Reasons Why e agora a gente chega numa parte que bate um pouco na questão preconceituosa na questão racial e tal que envolve esse filme só com uma curiosidade só para todos o Gregory Peck ganhou o Oscar de melhor ator por ele enfim no Oscar de 63 foi um filme como a gente falou corajoso para sua época por tudo que ele faz e no ano seguinte no Oscar de 64 quem ganhou o Oscar de melhor ator foi o Sidney Poitier que foi o primeiro homem negro a ganhar um Oscar então assim acho que também é bem curioso é interessante oi o o o o o o o o o Dicas para a sua semana No Plano Detalhe Chegando aqui mais um Plano Detalhe Agora no podcast 223 A gente veio aqui para dar aquela dica Que vai apimentar a sua semana Que vai trazer aquele temperinho a mais Deixar você curtir um pouco mais a sua semana E dessa vez eu vou começar aqui Com o nosso querido Henrique Risato Que traz aí para nós Um Plano Detalhe especial Para essa semana, né? Bom, meu Plano Detalhe Vai em homenagem a Angélica Que curte filme de terror Que fala bastante sobre isso E tem o Gregory Peck Que a gente falou dele O podcast inteiro Que é o filme A Profecia A Profecia Nossa senhora, very nice Ele é de 77 E ele é fantástico Nossa, o Gregory Peck Ele faz um diplomata A esposa dele perde o bebê Eles adotam, né? Ele adota uma criança Meio que para substituir Que não se sabe quem é Os pais dela E no final O Damien, né? Ele é o anticristo É meio que assim O plano dele Já era Vindo uma família Mais foda e tal E esse filme Ele tem cenas assim Icônicas E uma das Eu vou destacar duas Assim Que sempre me impressionam É no aniversário dele Que do menininho Tipo um monte de criança Brincando Aí a babá Sobe lá em cima Da casa Que eles tem E grita Isso tudo é pra você Damien Ela pula e tipo Se mata Por cada Esse filme é Esse filme é obra-prima Do terror, né cara? Sim Esse filme tem uma trilha De gelar o sangue, né? Eu sou fã de terror mesmo Eu teria tranquilamente Um podcast de terror Pra só falar de terror É a Ave Satane, né? Do Jerry Goldsmith, né? Sanguis Bibimos Maravilhoso Dirigida pelo Richard Donner, né? E a outra cena Não sei se também É uma das favoritas Da Angélica É a hora que eles Estão indo pra igreja Mas aquele moleque Perra De pavor De ir pra uma igreja Que assim Você fica angustiado Por ele Assim Você sabe Porra É o demônio Com medo, né? Porque sabe E o menino Interpreta tão bem Que você tá tipo Viu, vai embora Vai embora E tipo eles vão embora Na hora E eles já estavam chegando Acho que vem Não sei se é repórter Que tem por lá Porque o cara é Próximo na linha Da sucessão Do governo americano A profecia Muito bom Então fica aqui A dica do Henrique Pra mais um filme Pra você colocar aí Na sua lista Durante a semana E vamos aí Angélica Qual que vai ser O seu plano detalhe Pro nosso público Qual que vai ser Aquela dica esperta Que você vai trazer pra gente Eu vou trazer uma dica Enquanto não sai A série da Netflix Porque a Netflix Tá lançando tudo E tem muita coisa boa Interessante Tem um filme De 2014 Chamado Dear White People Seria o que Cara Gente Branca Uma tradução Qualquer bagulho Não é minha Então é uma comédia Uma sátira Que tá se concentrando Assim nas tensões Que são geradas Tensões raciais E uma faculdade É faculdade top de linha Onde por exemplo Logo no começo do filme Mostra quantas Pouquíssimas pessoas negras Estão na faculdade E quantos brancos Conseguem ingressar Nessa faculdade Tem uma rádio Que ela é muito maravilhosa Tem uma moça que apresenta Onde ela fica colocando Esses assuntos em xeque Sabe De privilégio e tal Tirando onda Das gafes Que os brancos cometem Querendo por exemplo Tocar o cabelo Do pessoal que tem black power Deixa eu tocar seu cabelo E tal Essas gafes horrorosas E coisas que pessoas Sem noção falam As pessoas negras E acham que não estão agredindo Não é uma espécie de violência Então o filme tem isso daí Até culminar Numa espécie de contenda mesmo Mas era um filme muito leve E eu recomendei isso daí Porque esse filme Quando a Netflix Conforme eu falei A Netflix colocou o tease O pessoal fez o maior chorume No Twitter Falando que é racismo reverso Contra os brancos Primeiro gente Que racismo reverso Não existe Vocês entendem gente Que não existe Para que ele existisse Teria que ter Uma ancestralidade De luta Que não existe De pessoas brancas Privilegiadas Então é É muito interessante Gente assistam aí De 2014 Logo mais Se vocês não quiserem Assistir aguardem Que logo mais A Netflix Está lançando a série Eu não sei como é Que eles vão estender Essa história aí Em vários episódios Mas que é bem interessante Não é nessa série Que tem uma cena Não sei se é uma festa A fantasia É um Halloween Tipo as pessoas brancas Estão pintadas de negra Eles fazem Eles fazem blackface Mas para provocar Entendeu E tem outras questões Gente Tem uma mulher negra Linda Maravilhosa Que ela é racista Então ela não quer Ser considerada Uma ativista A gente pode colocar Esse podcast Aqui hoje Dia 18 do 4 Onde o Danilo Gentili Tirou uma foto Com uma mulher maravilhosa Falando assim Que estava ao lado Ele um ovo de pásco Que é uma mulher negra Linda Aí ele falou assim Olha Estou aqui do lado De um chocolate Que eu vou comer O dia inteiro E do outro lado Um ovo de pásco Com o meu nome Aí o pessoal Falou assim Aí todo mundo falou Gente Mas que comparação Que absurdo Ele não é famoso Pelas suas atitudes É racismo Nem um pouco É muita porcaria Que esse rapaz Fica falando Aí ela mesma Se pronunciou E ela mandou o pessoal Chupar um canavial De pi Entendeu Porque ela é amiga dele E tal Ou seja Olha só É um filme Totalmente atual Gente Pessoas negras Que não querem Ser consideradas ativistas Vamos lembrar Porque você falou Nós falamos Da Alva Duvernay Tem aquela série Do O.J. Simpson Também Muito legal Também foi indicado O.J. Ele não se considerava Negro Entendeu Ele não se considerava Ativista E tal E sabe Essas questões Elas tem que ser colocadas A gente não tem lugar De fala nessa questão Como eu disse Mas é muito interessante Você ver como Às vezes a sociedade Ela impõe até Para a pessoa Que está sofrendo O preconceito A pessoa não entende Quando tem alguém Querendo te ajudar Ou tem alguém Sabe Os grupos Estão tentando Apoiar E falaram Amiga Não faz isso Você não está Lacrando Não faz isso Essa série Dear White People Essa versão Que a Angélica Está trazendo aqui Para a gente Inclusive contava Com Tyler James Williams Que é o nosso querido Todo mundo odeia Cris Todo mundo odeia Cris Exatamente Ele mandou bem Gente Esse menino Gosto demais Desse ator Ele é muito bom Muito bom E é interessante Que nessa versão O cartaz De divulgação Ele é justamente A cena Que seria Mais ou menos O rosto dele Com uma mão Mexendo no cabelo Dele No cabelo Black Power Exatamente Então é bem essa coisa Ele já vem Com um ar De cinismo Ele já vem com um ar De comédia Mas um ar De cinismo Assim Muito interessante Achei essa dica Maravilhosa Que a Angélica trouxe E é legal E é uma sátira Que ela está satirizando O comportamento Das pessoas Tipo assim Já que a gente falou De Danilo Gentili Que gosta de ridicularizar Mulheres e tal Não Essa sátira Ela está satirizando O opressor Que é o certo Como o Chaplin fazia Vamos tirar a onda Do opressor mesmo Exato Legal E aí Dani Vamos lá Para o seu plano Detalhe Preparou ele Na verdade Eu mudei Como a gente está Nesse debate todo Que o filme trouxe Que a gente está conversando Eu acho que eu ainda Não indiquei Se eu estiver repetindo Repetindo o plano Detalhe Vocês me desculpem Porque eu não lembro Mas faz um tempo Que eu vi esse filme Que é o Código de Silêncio Já indiquei Rafa? Não Ele vai entrar Em um outro debate Que eu vi essa semana Inclusive Porque é o seguinte Primeiro O Código de Silêncio É um filme Que estreou agora No Festival de Sundance E já está na Netflix Então ele está fácil De assistir Ele é um filme Que fala basicamente Daquelas As fraternidades Americanas Que é um negócio Que faz muito parte Da cultura deles E tudo mais E basicamente Ele trata do Código de Silêncio Do cara que está sofrendo muito Com essa fraternidade Porque ele quer entrar Por causa de toda a pressão Para ele entrar O filme aborda isso Aborda a pressão familiar E tudo mais Só que ele se passa Numa universidade As ditas universidades negras Que são basicamente As HBCUs As faculdades historicamente negras Dos Estados Unidos Que foram feitas No sul dos Estados Unidos Na época em que era separado Não podia Negro não podia estudar com branco E tal E hoje elas são historicamente negras Brancos também podem Mas você quase Ao que dá a entender Nesse filme Você quase não vê brancos Basicamente vão negros Estudar nessas universidades Mas é um filme muito legal Muito interessante Que debate tudo isso Ele trata de muito A questão da história Dos negros De quanto eles valorizam Quem lutou pela história deles Etc Isso é bem legal Mas fala de outro assunto E é um filme Tenso Bastante violento E tal Que trata de um assunto Que resvala um pouco Até no trote Que é uma realidade Nossa no Brasil E ele também entra Num debate Que eu acho que é legal Da gente pensar Que tem muita gente falando Que a Netflix Não está valorizando Ela está assim Desvalorizando muitos filmes Porque por exemplo Um filme desse Que teria um potencial De passar em vários Outros festivais Ele perde essa força E entra na Netflix Para esses filmes menores Viram um cemitério de filmes Sabe É uma mundaréu de filme E eles acabam podendo Possivelmente sendo esquecidos Então o meu pedido é Tentem ver esses filmes Independentes Que a Netflix está comprando E já está lançando No catálogo logo de cara Para que eles sejam valorizados Porque eles perdem a força Que a gente tem hoje No mercado Dos festivais Que vão levar eventualmente Alguma premiação maior E independente disso Levariam as pessoas A verem Numa tela grande E hoje quase ninguém Vai ver esse filme Em tela grande Porque ele está na Netflix Enfim É um debate que é importante Então eu estou colocando Esse filme como Minha dica da semana Código de silêncio Burning Sands Que tem na Netflix E depois de assistir Você vai no Cinemação E vê a crítica Que o Dani já tem lá Já tem lá A crítica dele O que ele achou Deu uma nota Para o filme E tal Então você pode fazer O pacote completo Vê o filme E depois a análise Que o Dani fez E eu Para quebrar um pouco Com as hegemonias Aqui de séries e filmes Vou dar uma dica De outra coisa Que eu acho Muito produtiva Que eu acho Que pode ajudar As pessoas No seu dia a dia Que é um gestor De projetos Gestor de tarefas Vamos dizer assim Eu acho ele muito bom Utilizo ele diariamente Que é o Trello Não sei se vocês conhecem E tal Caraca Não mesmo Pois é Mas ele é muito bom Ele trabalha com um conceito Muito simples De lista de afazeres Então você pode ir lá E fazer uma lista Por exemplo Afazer, fazendo e feito Por exemplo Isso é uma lista Bem simples E aí ele trabalha Você vai lá E coloca uns cards Uns cartões Em cada lista Falando Ah, hoje eu tenho Gravação do podcast Ah, amanhã eu tenho Que não sei o que Aí você vai lá Coloca a sua agenda Você consegue sincronizar ele Com o Google Calendar Você consegue Adicionar outras pessoas É tudo notificado Por e-mail e tal É uma maravilha Tudo aqui no Cinemação É organizado por lá Tudo da empresa Que eu tenho Da agência de design Que eu tenho Também é organizado por lá Então eu fico com essa dica Para quem está escutando a gente E quer se organizar mais Nas suas tarefas Porque você pode criar Listas de tarefas Muito complexas Eu, por exemplo Tenho em algumas Dessas listas Por exemplo Todo o workflow Que eu vou ter Para, por exemplo Produzir um vídeo Então eu vou lá Coloco roteiro Depois eu coloco Produção Casting Blá, blá, blá Aí na primeira coluna Eu vou lá E já coloco Todas as minhas listas Já fazerem Então o que eu tenho Que fazer no casting E depois do casting Ele vai para onde? Vai para produção Vai para coluna de produção Então é um Ele é um site Ele tem também Aplicativo para celular Funciona de forma gratuita Então as pessoas Não precisam se preocupar Em ficar pagando mensalidade É óbvio Que se você quiser usar De uma forma bem hardcore Assim Aí ele tem um valor De mensalidade Mas para a gente Que usa assim Mais para organização Diária e tal Ele funciona muito bem Por isso fica aqui Minha dica Para você que quer Se organizar melhor Não esquecer mais Daquelas coisas Que você sabe Precisa fazer E esquece de fazer E tal Utilizem o Trello Funciona muito bem E vai ter link Aqui no post Legal, legal Já vou Já vou baixar E instalar Para experimentar Chegando ao final De mais um podcast Podcast 223 Encerramos esse papo aqui Mais um podcast Gravado E eu queria agradecer Aqui a presença Da Angélica Mais uma vez Que veio aqui Nos brindar Com suas opiniões Sua visão aí De mundo De cinema e tal Que são sempre Muito ricas Sempre nos acrescentam Muito E a gente fica Muito feliz Realmente De ter você aqui Angélica E queria que você Fizesse aquele Seu jabá Quer dizer A pessoa que está Escutando você aqui Que quer te conhecer mais Quer ver outros projetos Que você toca Onde que te encontra Como é que faz Para te achar Por essa internet De meu Deus Pode escrever Eu estou nessa internet De meu Deus Com podcast Já vai para oito anos Olha aí O meu trabalho Assim com podcast Ele é extenso A gente começou Como eu falei Lá no Masmorra Nós estamos lá No masmorracine.wordpress.com A gente fala Muito do cinema alternativo Porque como vocês Estavam falando Tem muito material Para ser divulgado Tem muita coisa boa Para se falar A gente fala De cinema espanhol Faz uns especiais Malucos de Halloween Onde a gente Trola miseravelmente Falando sempre De outros países Fala do Japão Fala da China Fala da França Como eu falei Eu gosto muito de terror Então você encontra Tudo quanto é de gênero Mas terror Tu também encontra bastante lá Então pode acessar A gente lá no Masmorracine E eu tenho esse projeto Que vai completar Um ano agora Lá com as meninas Lá com a Isabel Wittmann Outras críticas de cinema Que é o Feito por Elas Nós estamos hospedados Lá no Anticast Então é só você Acessar Anticast.com.br Encontrar o símbolo Do feminismo Estaremos lá então A página Feito por Elas Dentro do Anticast Eu adorei conversar com vocês Foi um bate-papo Muito gostoso Interessante E eu espero Que ele renda frutos Que os ouvintes também Eles deem o feedback Para vocês Que eles comentem Mais filmes interessantes Falem desse assunto Como é que é a tua percepção Sobre esses assuntos Que foram bem complicados Que a gente Estou comentando Mas foi uma hora Muito grata De falar com vocês Agradeço demais Que bom Obrigado Obrigado Angélica Obrigado também ao Henrique Que esteve aqui Mais um podcast Henrique Mais uma vez Batendo o seu cartão Aqui Mostrando que você Ainda está vivo Para o Cinemação Olha aí Nem fale Cara Esse ano É a segunda vez Que eu participo Estava Férias É um trimestre Praticamente De férias Bom Às vezes eu não participo Aqui do podcast Mas pelo menos Aí umas 3 4 vezes Eu estou no site Com os textos Então acessa Cinemação.com Para saber as bobagens Que eu tenho a dizer Isso aí Valeu Valeu Rafa Valeu Henrique Brigadão Angélica Obrigado por toda Essa contribuição Que foi sensacional E para todo mundo Que está ouvindo Até semana que vem E lembre-se Se não for possível Se colocar no lugar Dos outros Talvez a varanda Já seja o suficiente Ou pelo menos Um bom começo Olha aí É isso aí Muito bem O podcast Cinemação 223 Fica por aqui E a gente se vê No próximo Música 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 Esse podcast Foi editado pela Isso aí Design Tudo isso é Forma com função É design estratégico É isso aí É isso aí Música 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 Música